Pessoal, vamos falar sobre o IPTU dos mortos de Araraquara, hein? Olha quem mandou esse pessoal votar em Edinho do PT, né, meu amigo? Essa notícia foi sugerida por Saci de Patinete e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Araraquara, vocês sabem, uma cidade no interior de São Paulo que recentemente quem ganhou a prefeitura foi o Edinho do PT, cara. Era o cara cheio de acusação de corrupção, que fazia parte ali da tesouraria do PT, tesoureiro do PT. Que aí, nego, vota nesse cara pra ser prefeito da cidade. É que negócio, né? Só dá pra lamentar esse tipo de coisa, né? A gente já criticou o Edinho por um monte de besteiras que ele fez durante a pandemia, do tipo, tentou implementar um lockdown estilo chinês em Araraquara, as pessoas não podiam nem ir ao supermercado comprar comida, aquele negócio que só não foi uma tragédia maior, porque Araraquara é uma cidade relativamente pequena, mas lá na China chegou a matar a gente, essa brincadeira do governo de proibir as pessoas de comerem, de proibir as pessoas de saírem de casa por qualquer motivo. E, no final das contas, não resolveu coisa nenhuma, não fez diferença nenhuma na quantidade de contaminação, mortos por 100 mil habitantes. Esses indicadores todos não teve diferença nenhuma no final das contas, só mostrando como, mais uma vez, lockdown não serve para nada. Mas agora, aquele negócio, né, esquerdista, é sempre, na hora de arrumar motivo para roubar a população, esse pessoal é sempre esperto, sempre cria novas formas de roubar você. Criaram agora o IPTU do morto. O que é o IPTU do morto? Você está enterrado, o seu parente, né, no caso, está enterrado no cemitério da cidade de Araraquara, que pertence à prefeitura, e agora você vai ter que pagar 70 reais por ano para manutenção daquilo. Ou seja, é o IPTU. É a mesma coisa, você tem o IPTU ali, que você vai ter que pagar aquele IPTU todo ano para o seu parente morto ali, né. E eu fico imaginando o que vai acontecer quando alguém não pagar o IPTU. Vai ter despejo, é isso? Vai despejar o morto? Vai jogar onde? Vai jogar no lixo, é isso? Ou seja, é o tipo da situação que só na cabeça de parasita esquerdista mesmo, para surgir essas ideias, essas ideias criativas de roubar as pessoas a troco de nada, né. Aí o cara vem logo com a desculpa. Não, porque o problema disso é que tem uma máfia de pessoas que faz e cobra e não sei o que lá e coisa e tal. Ué, mas o Estado não estava aí para acabar com essas máfias? Aí ao invés de acabar com a máfia de lá, de prender as pessoas que estão fazendo isso, ou sei lá o que está de errado aí, né, processar essas pessoas e coisa e tal, ao invés disso, não. Ah, não, então vamos cobrar de todo mundo, que aí pronto, acaba com a máfia. Ó, que porra é essa? Se é para me proteger enfiando uma piroca no meu cu, porra, eu dispenso. Não quero não, prefiro ficar sem proteção. Que troço é esse de ficar protegendo os outros, enfiando no cu deles, porra? Não tem esse troço. Esse tipo de coisa, é o que eu falo, o Estado, ele vende para você a ideia de que não, vamos te proteger dessa máfia perigosa aqui, que está roubando as pessoas, que enterram pessoas no cemitério de Araraquara, fica de quatro e abaixa as calças aí. Porra, que merda de proteção é essa? Se você quer proteger, vai lá atrás dos caras que estão fazendo errado, que estão roubando, porra. Aí não, falou que... Aí, lógico, o prefeito da cidade afirmou que não existe IPTU dos mortos, né? Lógico que não, o nome não é esse, mas é taxa de manutenção de sei lá o quê. Mas o que é na prática? Na prática é o IPTU dos mortos, caralho. Não tem outro nome para dar para isso, você tem que pagar todo ano, é igualzinho o IPTU, porra. Então, e no final das contas, tem esse problema todo, cara, privatiza a porra do cemitério, vende a área para alguém aí, faz uma doação para uma igreja e sei lá o quê, e aí esse pessoal vai lá e cobra e vende o lote no cemitério, né? E pronto, propriedade privada, funciona tudo direitinho, não precisa ter problema nenhum. Dá para funcionar esse troço da mesma forma, sem problema algum. Privatiza a coisa, é sempre a solução. Aí vem o prefeito querendo inventar o quê? Mais imposto. Para a prefeitura roubar mais dinheiro dos outros. É o que eu falo, o Estado, ele não apenas, não resolve nenhum dos problemas que ele diz que vai resolver, que ele se propõe a resolver, que ele diz que vai dar um jeito para você, como, no final das contas, o objetivo dele é só arrecadar, é só tirar mais dinheiro das pessoas. Não acredite em nada que o Estado faz, principalmente Estado esquerdista. E ainda tem gente que pensa em votar no PT, cara, eu não entendo. Esse pessoal precisa de tratamento. Ah, mas tem gente que está querendo cobrar 50 mil para enterrar alguém no cemitério. Olha só que coisa, o cemitério é finito, né? Tem determinadas quantidades de lugares ali, você vai cobrar quanto você tiver. Se tiver escassez, se tem um problema, permite que se crie outro cemitério. Pronto, alguém vai fazer um outro cemitério particular em algum outro lugar, vai ter mais vaga de lugar para enterrar as pessoas e resolve-se o problema muito facilmente. Nunca a solução é Estado. Nunca a solução é mais imposto. É sempre menos Estado, menos imposto e privatização. Isso é que resolve o problema. Estado é só alguém que quer roubar você. Não tem nada além disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.